Olá, professor! O recurso que nós vamos falar hoje é um recurso que eu acho extremamente interessante, principalmente na questão de você juntar informações da internet. Ele se chama Paper.ly, é um recurso que já existe há alguns anos, e basicamente o que ele faz? Ele transforma a minha timeline do Facebook, do Instagram, do Twitter, numa revista diagramada no meu browser. Ou seja, eu consigo construir, eu consigo selecionar fontes, então eu seleciono aqueles perfis que eu mais gosto, fanpages, ou perfis do Twitter que me interessam, relacionados ao tema que eu acho mais interessante, e a partir disso eu gero, então, uma revista customizada, onde me aparece de forma diagramada todas essas informações que esses perfis que eu selecionei, eles acabam postando. É uma ferramenta extremamente interessante, eu já usei em sala de aula como atividade para os meus alunos, é extremamente simples de ser usada, ela se atualiza automaticamente, e ela é gratuita. Então, é uma ferramenta extremamente interessante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então, pessoal, estamos aqui na página inicial do Paper.ly, o endereço paper.ly, endereço simples de ser lembrado. Pode ser que para alguns de vocês a página comece em inglês, para mim ela está em inglês, mas a gente vai ver lá dentro depois, ele vai já ter algumas opções em português, mas então isso acaba nos preocupando. Então, para quem nunca usou, temos aqui o login, ou se for o caso, você não tem conta, mas você pode clicar aqui no login mesmo, e então você, com certeza, você possui ou uma conta no Twitter ou uma conta no Facebook, então você precisa de ter uma conta em um desses dois serviços para você criar uma conta. A partir daqui é extremamente simples, eu vou criar com a minha conta no Twitter. Como eu já estou logado com o Twitter aqui no meu computador, ele nem pede o meu login e senha, então ele automaticamente está se logando, então aconteceria a mesma coisa com vocês, ele vai me dar essas mensagens aqui em inglês que não nos interessam neste momento, e agora a gente voltou à tela inicial dele, e a gente vai iniciar o processo, então aqui o Get Started, para a gente criar o nosso jornal. Então a gente pode ver aqui que ele já está com uma interface agora em português, então pode ser que em alguns momentos algumas coisas estejam em inglês, mas a maioria da interface vai ser em português. Então a primeira coisa que ele nos pede, nós estamos criando um jornal, na verdade uma página web, como se fosse um portal de notícias, onde o conteúdo dessa página vai ser através de fontes que nós vamos indicar a ele. Então a gente vai indicar ao Paper Lee de onde que ele vai coletar essas informações. É importante, a gente já vai ver na sequência, eu até posso, depois do jornal pronto, eu selecionar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero que apareça, mas ele vai trazer todos os dados que estão naquela fonte que eu selecionei. Por exemplo, um blog sobre educação que eu coloquei como fonte, ele vai me trazer todas as atualizações daquele blog, de um perfil, de uma hashtag no Twitter, de um perfil no Twitter e assim por diante. Então, título do jornal, eu vou chamar aqui, por exemplo, de educação e tecnologia, coloquei ele como jornal, vamos para o próximo passo, justamente é a seleção de conteúdo, então assim, os conteúdos que a gente vai trazer. Aqui eu posso ter, como por exemplo, nós temos blogs que a gente já segue, que a gente já está acostumado a acessar, eu vou pegar como exemplo aqui o Porvir que eu uso bastante. O Porvir, ele tem aqui o seu RSS feed, os seus feeds, para quem tem os leitores de feed de blog, aonde você recebe em determinadas ferramentas todas as atualizações. Eu cliquei ali e vou pegar esse endereço, vou copiar ele, e vou trazer aqui para o Paper.ly, e vou colar aqui na nossa busca. Eu estou dizendo o que para o Paper.ly? que o RSS do Porvir, ele é uma fonte para o meu jornal. Cliquei no sinalzinho de mais, ela foi colocada ali, e aqui eu posso procurar por palavras-chaves, vamos dizer que eu não tenha mais fontes aqui, eu posso procurar por palavras-chaves, das mais diversas aí, que me interessam. Então no caso aqui, eu coloquei tecnologias educacionais. ele me trouxe alguns outros RSS de blogs, que tem também essa dinâmica de informações, que tem os RSS. Então aqui, inovação em tecnologia educacional, o que é tecnologia educacional. Então eu posso pegar todas essas opções aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então selecionamos aqui algumas fontes. Vou colocar novamente aqui uma outra palavra-chave, educação somente. Então aqui, ele trouxe agora, por exemplo, de perfis no Twitter com educação, ele me trouxe o UOL Educação, me trouxe outros perfis do Twitter. Então ele me trouxe aqui, fontes do Twitter, com essa palavra-chave, RSS, ele acabou não achando nada do YouTube. Vamos aqui, não, até trouxe aqui, se eu cliquei em resultados, alguns resultados no Google+, e alguns resultados também do YouTube, que seriam canais do YouTube relacionados à educação. Então, gente, aqui a gente define todas as fontes que vão fazer parte do meu jornal. Pode ser que você tenha vários blogs que você segue, vários perfis do Twitter, você pode ir colocando o nome deles aqui e ir selecionando eles como, digamos, fonte para o seu jornal. Uma vez que eu defini, que eu defini todas as minhas fontes, eu crio, então, clico no botãozinho verde aqui de criar o meu jornal. Esse procedimento, a primeira vez que ele está criando, pode ser que demore um pouquinho, esse pouquinho, são alguns minutos, dois, três minutos para ele criar, que é o que ele está fazendo aqui. Então, nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está juntando pela primeira vez todas aquelas fontes que eu selecionei, ele vai diagramar isso no formato de jornal e vai me apresentar, então, esse meu jornal pronto. Esse meu jornal com todas essas informações, com todas aquelas fontes que a gente selecionou, ele vai pegar as últimas atualizações dela e vai me mostrar, então, de forma diagramada como se fosse um jornal. Então, daqui a pouquinho, ele já vai mostrar para nós. Então, temos aqui, ele carregou o nosso jornalzinho, então, com o nome que a gente deu de Educação e Tecnologia. E o que ele trouxe para nós? De todas aquelas fontes que a gente colocou, ele pegou as últimas atualizações daqueles perfis que a gente tinha. Então, nós temos aqui, o All Educação, que a gente tinha colocado, alguns feeds de alguns blogs que a gente também adicionou ali inicialmente e vídeos daqueles canais do YouTube que a gente efetivamente colocou. Então, ele fez a diagramação como se isso fosse realmente um portal de notícias. Outra coisa interessante e bacana aqui. Essa edição é a nossa edição de domingo, o dia de hoje, 3 de maio de 2015. Aqui em Arquivos, ele vai manter. Então, hoje, ele fez o jornal do dia 3 de maio, amanhã, ele vai fazer o do dia 4, o do dia 5 e assim por diante. Então, ele automaticamente, ele vai criando novas versões diárias dos meus jornais e vai mantendo as edições anteriores. Então, na verdade, é realmente a dinâmica como se a gente estivesse criando um jornal onde as edições anteriores, todas aquelas informações anteriores, elas vão sendo mantidas nesses jornais. Outra coisa importante. É claro que agora, quando a gente criou aqui, como exemplo, a gente selecionou quase que a esmo, várias fontes ali. Muitas vezes, vocês podem ter vários blogs, vários sites, vários RSS que vocês vão adicionar aqui ao paper.ly de vocês. E pode ser que naquele momento, quando você gerou o jornal, não vieram muitas informações. Mas não vieram muitas informações naquele momento. Então, você tem que deixar, passar mais um dia para que mais informações apareçam, para que as pessoas postem, os donos daqueles blogs, para que elas sejam coletadas pelo paper.ly. Caso passaram dois, três dias, você vê que aquelas informações, elas não vieram informações, ou até mesmo informações que vieram, não foram informações interessantes para você, você pode, então, modificar. Você pode editar o seu jornal, retirar algumas fontes. Então, como a gente faz isso? Aqui em cima, nós temos o nosso modo de edição. Então, eu cliquei nele. Então, aqui, vocês vejam que ele já se configurou. Então, eu poderia mudar a direção, poderia mudar a localização daquilo que eu coloquei, das minhas informações. Então, troquei aqui. Poderia remover das manchetes, jogar para baixo. Poderia bloquear essa pessoa. Digamos que seja um conteúdo que não foi interessante. Então, eu posso bloquear essa pessoa. Ou eu posso bloquear esse site, automaticamente. Então, essas informações, elas não apareceriam mais aqui. Terminei de editar. Clico no botãozinho editar aqui. E também, aqui, na nossa engrenagemzinha aqui, quando eu vou em conteúdo, eu poderia, então, retirar. Então, aqui estão todas as fontes que a gente selecionou anteriormente. Eu poderia, então, tirar. Vamos dizer que esta fonte aqui é uma fonte que não me interessou. então, eu poderia aqui retirar ela. Então, aqui no editar, então, eu retiraria aquelas fontes que não funcionaram, que não me trouxeram conteúdo. E na mesma interface, eu poderia estar fazendo uma nova busca por mais palavras-chaves e colocando, então, essas, digamos, essas fontes que apareceram aqui diretamente no meu jornal. Então, sinalzinho de mais aqui, eu vou automaticamente colocando essas informações ali. Terminei de fazer essa edição, então, assim, terminei de modificar o meu conteúdo, eu posso pedir para ele aqui procurar novo conteúdo. O que ele faria? ele iria gerar novamente o jornal, né? Então, esta edição desse momento aqui que está online no dia 3 de maio, ela seria substituída, ela deixaria de existir, para essa nova versão que eu coloquei aqui, já que eu fiz modificações de conteúdo, porque os conteúdos que estavam aparecendo para mim ali não eram interessantes ou realmente não apareceram conteúdos, então, eu tenho como, no botãozinho verde aqui, recarregar, né? Então, ele iria recarregar, fazer aquele mesmo procedimento que ele fez anteriormente. Então, gente, ó, então, vocês podem ver que a dinâmica, é uma dinâmica, ela é bem interessante. Obviamente que eu sou o dono do jornal, eu sou quem fez, então, eu tenho as opções aqui de edição, eu tenho o meu menu, onde eu posso ver aqui, ó, todos os, né, os jornais que eu tenho, né, que eu já criei aqui com o meu paper.ly, mas, é, qual é a dinâmica de trabalho que a gente pode usar? Eu posso fazer isso aqui, esse jornal, né, como um jornal da minha disciplina, né, ou do curso que eu estou trabalhando, e passar este endereço aqui em cima, então, esse é o endereço do meu jornal, e eu passaria este endereço aqui para os meus alunos, né, posso mandar por e-mail, posso colar no Facebook, mandar pelo Twitter, né, então, fazer, dar acesso aos meus alunos da forma que eu achar mais interessante. Ou eu também, né, e claro, obviamente, o aluno com isso aqui, ele não tem a opção de edição, ele tem a opção somente de visualização dessas informações, e ele acaba nem tendo ideia, né, de que esse jornal foi gerado através de uma ferramenta que é o paper.ly, ele vai receber esse endereço como se ele fosse um site de internet, né, onde ele estaria, digamos, visualizando informações que são informações relacionadas, obviamente, com a disciplina ou com o curso que ele está fazendo. E uma outra dinâmica que a gente pode trabalhar, né, eu já trabalhei em sala de aula também, é dar um tema aos alunos, né, e a partir desse tema eles vão, então, atrás das informações e vão gerar, né, um paper.ly sobre aquele determinado assunto. E depois, né, essa atividade pode ser compartilhada, né, no meu caso, eu uso os grupos do Facebook, né, então eu tenho um grupo para disciplina onde os alunos compartilham essas informações com os colegas, né. O interessante disso é que uma vez que esse procedimento ele está feito, né, uma vez que eu criei o meu jornal, como a gente viu aqui, ele se atualiza automaticamente, né, então, assim, ó, eu vou receber, todo dia eu recebo um e-mail, né, dizendo que, olha, o seu jornal de nome e tal ele foi atualizado para uma nova versão, né, então automaticamente a gente recebe essa atualização. Então, é uma estratégia extremamente interessante, né, tanto para o professor utilizar, né, de maneira a dar acesso aos seus alunos a conteúdos que estão relacionados à disciplina, o curso que ele trabalha, como também uma atividade que pode ser feita com os alunos, né, os alunos irem atrás de conteúdo e gerarem os seus jornais personalizados com as informações. Então, gente, o que eu tinha para falar sobre o Paper League para vocês é isso, né, eu acho uma ferramenta extremamente interessante, né, é claro que ela vai estar ligada diretamente com a qualidade das fontes de conteúdo que a gente selecionar. Então, no primeiro momento a gente pode ter selecionado fontes que são interessantes, mas de uma hora para outra essas fontes podem ser que não sejam mais tão interessantes. Então, cabe a nós só fazer as modificações em relação às fontes, né, mas uma vez que ele está montado a gente não precisa fazer mais nada. A gente só, né, acessa para ver os conteúdos que ele está nos trazendo. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, né, compartilhe com seus colegas, né, assine o nosso canal, né, divulgue o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.